Ele é um jogo que tinha alguns componentes muito importantes, emocionais muito importantes, numa equipe que ela está, acho que a mesma equipe, ela não jogou cinco jogos juntos. Então ela vai maturando, ela vai apressando etapas, ela vai para o jogo decisivo, com essa envergadura para o líder até então da competição do grupo, tem a necessidade de buscar vitória, constrói de forma sólida. Ela tem margem de crescimento, mas foi sólida. Eu acho que teve um lance aí, quando precisou, o Cássio teve a 42, 43. Afora isso teve o controle, oportunidades criadas da nossa forma. E essa precisão que a gente vai buscar, nós temos hoje 15 situações importantes, foram cinco jogos precisas de aumentar essa margem. Eu queria perguntar para o Luca, o que você precisa mais? Eu já dei a palavra. Eu vou antecipar. Qual? Sim. Trabalhar mais forte, porque tem que manter o nível de atuação. Porque se não, vou ser cobrado, jogar no Corito e a pressa é muito grande. Mas o pessoal me deu muita tranquilidade, eu acredito. O Alessandro, professor, é só trabalhar e tentar deixar de ir lá, de ser líquido. Estou muito tranquilo em relação a isso. Deixa eu só complementar essa pergunta, porque agora é fácil eu responder assim. Tanto eu, quanto tu. Só que nós falamos isso, o Edu comentou contigo. A questão, eu acho, de 15 dias atrás. Tá certo? Tá certo? Boa noite. Titi, é...